Um grande abraço aos amigos do Camisa 10, uma novela que enfim deve terminar por aqui na Inglaterra nas próximas horas. É envolvendo o chileno Alexis Sanches, aparentemente tudo acertado entre o atacante e o Manchester United. E falta apenas o outro lado da troca, o Manchester United cedendo o Armênio Mictarian ao Arsenal. Uma transação que o que se fala por aqui não envolverá dinheiro, será apenas a troca entre os dois jogadores. O Sanches indo para o United e o Mictarian indo para o Arsenal. O Mictarian que roda aí pelas redes sociais, uma foto dele bem garoto na base do São Paulo. Quem diria Mictarian na base do São Paulo e agora um dos jogadores principais. Jogou por muito tempo no Manchester United, agora acertando essa troca enfim para o Arsenal. O Arsenal que também deve acertar a contratação do atacante Abu Mayang, do Borussia Dortmund. O jogador já ficará de fora da partida desta noite pelo campeonato alemão contra o Hertha Berlin. Está fora, mas um indício que muito provavelmente virá para jogar a Premier League defendendo o Arsenal. Outra especulação que surgiu nas últimas horas. O Cavani teria informado o Paris Saint-Germain que está disposto a sair do clube. E o futuro dele pode ser a Juventus da Itália. Uma especulação que só reforça que as coisas não andam lá muito bem no Paris Saint-Germain. E só reforça todas as confusões que a imprensa vem repercutindo. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para o Camisa 10.